Deu um amor pro cara, pro louco... Bebe! Não, 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 não. Ai B, casal yoga. Vai, não, não, presta atenção. Isso, ó. Isso, isso. Não, 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 B. Pra aqui e pra cima. Dois, um. Calma, um, calma. B, calma. Você tá querendo pular no quarto? Não, eu tô querendo pular. Você não vai me segurar, B. Vê, a gente vai desmontar igual um cocô aqui. E aí, vocês sabem como é a nossa série, esses challenges? Eu não sei o que eu vou fazer no barco. Vê, mas é com você. A hora que você encaixar uma perna, ele encaixa a outra. Tá. Encaixa a outra. Entendeu? Três, dois, um. Porque eu não tenho que, na real, nem dar um passo. Você vê que o cara fica parado no mesmo lugar, tá? Tá, tá. Três, dois, um. Ah, quase. Vê, como quase? Sua perna tá aqui, sua perna tem que ver, você tem que vir pulando assim, ó. Eu não tô sentindo firmeza. Ah, se como não, Vê? Só não dá uma olhada. Vê, as pessoas tão loucas pra eu ser a base delas. Você não dá valor, eu não vou cair. Pelo amor de Deus. Quem tá louca pra você ser base do quê? Confia, Vê. A hora que eu jogar, eu já vou tirar esse braço. Porque senão vai ficar preso, tem que passar a perna aqui. Tá. Três, dois, um. Vê, não, Vê, você não tá indo. É sério, é sério. Você sabe que eu me rito quando você não se esforça. Vê, mas é difícil fazer isso. Você não tá vindo, né, Vê? Calma, calma. Saco, não é? Não adianta passar vergonha em yoga, Thierry. A gente sempre passa vergonha. Não, a gente sempre consegue. Sempre passa vergonha. Vê, a gente sempre consegue todas as posições. Hoje não vai ser diferente. Ó, eu vou vim, Vê, você tá pulando assim, ó. Não é aqui pro lado, é pro alto, Vê. Tá. Aqui, ó. Tá. Tá? Dois, um. Tá, Vê. Você tá colocando a perna, a outra perna antes. Eu não tô entendendo o perigo. Vai. Vai, três, dois, um. Dois, um. Vai. Foi. Quase. Foi. Quase. Foi quase. A diferença é que, assim, você tá calçando essa perna aqui, depois, você tem que vir de uma vez só, entendeu? A pessoa acaba de fazer duas vezes. Eu tô entendendo. Aí eu falo, você entendeu? Não, ela acabou de fazer duas vezes. Mas eu não sei o que eu tô fazendo, eu juro. Mas eu tenho que olhar depois, como que é. Vê, você entende que você tem que parar aqui no meu pescoço sentado. Sim. Então, não adianta você fazer um movimento reto pra encaixar aqui na... Você não vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Se você pular pra... Eu tenho que ficar aqui, as minhas duas pernas. Então, mas você tá jogando pro lado. Como que suas pernas vão calçar aqui? Eu nem sei o que eu tô fazendo. Você tá indo aqui, ó. Eu nem sei o que eu tô fazendo agora, cara. O negócio tem que você ir pra cima e calçar. Dois, um. Nossa, quase. Quase. Não, não, não. Mas agora... Não, não, não.